Para pra palaço Boa Intax Nossa, ó, também tá pulando essa porra Ele pode cair costas, esse que é o problema Nossa, pula aí, pula aí Peguei dois Tem mais um, mais um, nada tinha cara Peguei mais um Não, tem mais, tem mais, tá na frente Tá na frente, tá na frente, que eu acho que você Peguei? Pô, peguei Natal Peguei Natal Calma Intax, calma, ele tá preso Desativador localizado Tem cara em cima, tem cara em cima Defusa Trava os dois da Clara Boy Uhuuu Ele tava cravado da Clara Boy pra você Nossa, era a última bala, tá, do Paint Peguei o primeiro, peguei dois drones Contagem Peguei o Bucky, peguei o Bucky Peguei no direitinho Intax Peguei Tá, atrás da bomba, atrás da bomba Vem barato Vem barato Um agente inimigo vivo Só mais 15 segundos Perfeito Rapaziada Nem tava barricado Cuidado Intax Cê viu essa né Gostou né Entrou, entrou viado Entrou viado, entrou viado Janela vazio, entrou viado Aham, tá dentro do bomba Tem mais um dentro do bomba Tem mais um dentro do bomba Vou dar cara não, só ele Abriu a ribana já Tá dronando, dronando, ribana Só direita aí, esquerda o drone, tá Corredor já pra bombar Corredor pra bombar Quer mais, quer outra É Não, em cima deles Em cima deles Ó, tem um smoke no corredor Uma S na porta do bomba da cozinha Peguei em cima, vigiu Tá É arma Lançando da mira Mais um, mais um, mais um Canos, 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 canos Canos, canos, canos Canos, canos, canos Canos, canos, canos Canos, canos Suvei demais Tem, tem, amarela agora Subiu Amarela cravada aí Você Itakt Não vai deixar você queimar, tá? É, espera aí Tomei Beleza Amarela, amarela Eu meto aqui Tocai Perfeito Tocai Valeu Valeu Descendo, descendo Descendo os cara vistos Estoura essa conta Itakt Estoura Boa Caldo, planta Você é louco Que visão Boa, Snipão Só relaxar agora Deixa eu vir Deixa eu vir Cuida das costas pra mim Pode deixar, Snipão Vai pra frente lá A costa é minha Tem mais tô? Tem mais tô já Tem mais tô em cima Drone bomb EA Oi Itaktão Aqui é eu né filho Só fica vivo Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Eu tô termitada Oi Itakt Termitada Perfeiço É, aí eu julguei Tchau